Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela TV Evangelizar com mais um programa Minutos com a Nutri. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, tipos de fome. Por que é tão difícil emagrecer? O ideal que tenhamos um equilíbrio no nosso organismo, inclusive emagrecer, é comer simplesmente quando tivermos fome. Mas para isso, precisamos conhecer a verdadeira fome, e não a vontade de comer. A fome pode estar associada ao nosso estado emocional. Muitas vezes comemos para preencher o vazio, já que a boca é uma porta de entrada. Ou ainda, porque estamos cercados de quitutes e entendemos que é obrigatório desfrutar de tudo. E por esses motivos, é importante identificar os diversos tipos de fome. E assim, observar-se melhor e ser mais ativo nesse processo de emagrecimento. A fome física ou fisiológica, ela começa aos poucos. O estômago ronca, se você não comer, fica irritado, com dor de cabeça, enjoo. Não se tem fome de algo específico, come o que tiver. A fome emocional ou psicológica, ela pode vir subitamente. Não tem ronco de estômago ou sinais como dor de cabeça. A vontade é de um tipo específico de alimento. E está ligada com ansiedade, com raiva, com tristeza, saudades, enfim. Os alimentos trazem para a gente uma sensação de conforto. Nesses casos, geralmente são calóricas, verdadeiras gordices. Ou com muito açúcar, ou muito gordurosas. Verdade é que todos sentimos isso em algum momento. Não é grave. O problema é quando comer dessa forma se torna uma rotina. Nesse caso, você deve procurar ajuda profissional de uma psicóloga. Ou psiquiátrica, se precisar de alguma medicação. Pois enquanto não tratar a causa de uma ansiedade, por exemplo, você não conseguirá perder peso. E ainda ficará se culpando, achando-se incompetente ou preguiçoso. Precisamos tratar a causa do problema sempre. Fome social, ela é um pouco diferente. Quase todas as confraternizações, familiares de amigos e até trabalho, são em torno da comida, bebida, que ficam te chamando, como todos nós nos deparamos com esses momentos. Mas é preciso evitar algumas atitudes perigosas. Se quiser ter uma vida mais saudável, nunca, em hipótese alguma, pule refeições para comer na festa. Chegar lá de estômago vazio e enfiar o pé na jaca vai ser uma derrota para a tua dieta. Com certeza, nesses eventos, as comidas para agradar todo mundo, elas são mais calóricas. Se tiver bebida ainda, piorou. Depois de alguns goles, você perde o controle da fome e da saciedade. E está feito o estrago. A dica aqui é, antes de ir, aproveite, como umas frutas, se hidrate bem, um ou dois copos de água, isso já reduzirá bastante os danos. E cuidado também para não fazer das festas sua rotina. Tenha pacientes que saem de quinta a domingo, não perde um evento, aí não tem como equilibrar a presa na balança. Na vida é preciso fazer escolhas, a todo momento. Priorize sua saúde. Talvez isso inclua o irmão de alguns eventos sociais, mas você estará ganhando. Acredite. Fome específica é quando você tem vontade de comer um determinado alimento. Ou porque você viu no comercial de TV que aparecia um chocolate derretido, caindo em cima de um morango, já ficou com vontade, né? Ou aposta que já ficaram com vontade específica. Essa é a fome do olho, ou a visual. Tem a fome do ouvido também, que é quando a gente escuta, por exemplo, um barulho de pipoca estourar. Pronto, já pensamos que isso é fome, mas não é, é vontade. E tem ainda do nariz ou olfato. Por exemplo, você está andando na rua, de repente, passa perto de uma casa e tem um bolo saindo do forno e aquele cheirinho. Perigo à vista. Seja consciente que isso foi apenas um estímulo e você não está com fome. Lembre disso, a vontade dura de dois a três minutos. Ela passa depois. Tire da sua cabeça qualquer ideia de fazer bolo em casa ou correr na padaria. Então, pessoal, sabemos que não é fácil lidar com tantos estímulos e emoções relacionados com a vontade de comer. Mas é aqui que está o segredo que eu gostaria de passar para vocês. Avalie sua fome. Sem se deixar levar para o impulso. Seja forte. Algumas perguntinhas antes de cometer o crime e você poderá começar a ter sucesso nas suas próximas dietas. Pergunte-se. É fome que eu estou sentindo? Que fome que é essa? É uma necessidade física? E se não for fome o problema, comer não vai ser a solução. A dica aqui é. Busque conforto com outras coisas. Vá assistir uma série, ouça uma música, faça uma oração, tome um banho demorado. Enfim, passeie com o seu cão ou vá apenas lavar as mãos se você não tiver esse tempo todo. Treine essas estratégias e se errar não se cobre. Mas diga você mesmo, da próxima vez serei mais consciente e a cada tentativa você sairá cada vez mais fortalecido. E aprendendo a ter o maior domínio do seu corpo e da sua mente. Diga eu posso. Gostaram desses minutinhos com a Nutri? Então continue nos assistindo aqui pela TV Evangelizar e nas nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho